Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Spartan, que é um mod que foi lançado aí para Ghost Recon Breakpoint. Inclusive eu recomendo muito que vejam esse vídeo aqui para poder saber todos os detalhes sobre esse mod. O vídeo ficou bem completo, então vale a pena dar uma conferida caso não tenha visto ainda, ok? Nesse vídeo aqui especificamente eu vou mostrar a vocês passo a passo como é que faz para instalar e jogar ele rápido e fácil, beleza? Vamos lá! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre aquela atualização não oficial para Ghost Recon Breakpoint, que é o Spartan Mod. Como eu já disse lá no outro vídeo que eu explico o que é o Spartan, o objetivo desse mod é introduzir algumas mudanças no game para poder tornar ele um pouco mais realista, mais desafiador, mais intenso, né? Ele faz isso com muita competência, ele muda bastante a dinâmica do jogo. Se você quer um bom desafio dentro de Ghost Recon Breakpoint, esse mod é para você, beleza? E claro, não esquece de se inscrever aqui para poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Ghost Recon, sobre outros jogos como esse e coisas relacionadas. Vamos dar uma olhada aqui nesse processo. Lembrando que você precisa seguir rigorosamente cada passo para poder esse mod funcionar. Aqui embaixo na descrição eu deixei o link da página do Nexus Mod, que é onde está lá o mod, né? Que você vai ter que baixar. Beleza! Você vai vir até essa página aqui, que é a página do Nexus Mod, né? Tudo certo. Você vai vir até essa aba aqui, que é a aba de Files, ok? E aí você vai baixar essa aqui, que é a versão mais atualizada do mod, né? Vai vir aqui, versão 033, tudo certo. É só clicar aqui e baixar. Não vou colocar para baixar novamente, porque eu já baixei, né? Mas aí vocês já estão cientes do que tem que fazer, beleza? É só clicar aqui e baixar essa versão, tudo certo. Na sequência você vai até o Google, né? E você vai digitar aqui Cheat Engine, beleza? Esse nome que está aí na tela. O primeiro site que vai aparecer é o site do Cheat Engine. Pronto, você clica, vai abrir o site deles aqui. Você vai aqui nessa aba Download e vai clicar nessa versão aqui, que é a versão mais atualizada do Cheat Engine, que é a 7.4. Mais uma vez, eu não vou clicar aqui, porque eu já baixei também. Então, é só para vocês saberem que tem que baixar aquele arquivo lá e tem que baixar esse Cheat Engine. Tem que baixar os dois. Feito isso, você vai lá para a sua pasta de downloads, né? Evidentemente, você vai procurar os arquivos e você, evidentemente, vai instalar o Cheat Engine, beleza? Instala ele, tudo certinho. Fica só ligado, porque pode ser que o antivírus, na hora lá que você for instalar, o antivírus pode detectar ele como arquivo malicioso, alguma coisa assim. Aí você já sabe que é só criar uma exceção aí para poder o software rodar tranquilamente, né? Pode fazer que é completamente seguro, não tem problema não. Aí, beleza, depois de instalado o Cheat Engine, tudo certo, você vai copiar, você vai pegar e vai jogar na pasta do seu jogo. Você vai lá, localiza a pasta onde o jogo está instalado, copia e cola lá dentro. Só isso. Depois que você fez isso, você vai subir aqui e aí você vai vir nessa pasta BattleEye. Você vai vir aqui nesse arquivo, Install BattleEye. Vai clicar aqui duas vezes nele, você vai desinstalar o BattleEye. Depois de ter feito isso, você vai vir aqui nesse arquivo BLauncher, que está dentro do BattleEye ali. Você vai abrir, vai abrir aqui um arquivo do bloco de notas. Você vai pegar esse aqui, que é o Silent Stall. Ele vai estar com o valor definido aqui de 1. Você vai colocar 0, beleza? Vai renomear. Ele está aqui igual 1, você vai colocar igual 0. Aí você vai fechar e salvar, evidentemente. Mais uma vez, eu não estou salvando, não estou fazendo aqui exatamente como eu estou dizendo para fazer, porque eu já fiz esse processo todo, né? Não tenho necessidade de fazer. Mas eu estou dizendo como vocês precisam fazer. Aí pronto, beleza? Vamos seguir aqui. Depois disso, você vai no Ubiconect, beleza? Ubisoft Connect. Você vai lá no arquivo do Breakpoint. E você vai nessa aba aqui de propriedades, ok? Vai rolar até o final. E lá embaixo tem essa opção de argumentos de inicialização de jogo. E você vai colocar aqui exatamente como está aqui. Traço BLauncher espaço traço BE, ok? Salva, tudo certo. E aí pronto, né? Até aí, tudo certo. Já foi. Você inicia o jogo, ok? Você vai iniciar diretamente pelo Ubiconect mesmo. E aí quando você clicar em iniciar, vai aparecer aqui o instalador do Battle Eye. Ele vai estar perguntando se você quer instalar ele novamente, já que você desinstalou, né? Você vai, logicamente, optar por não instalar novamente. E aí você já aproveita e marca a caixa para não mostrar novamente. Por isso que não está aparecendo aqui para mim. Mas é simples assim, ok? E aí tranquilo, o jogo vai iniciar. Agora vamos para a segunda parte aqui, né? Que é a parte de fazer funcionar o mod. Como eu disse, você vai iniciar o jogo aqui a partir do Ubisoft Connect. Você deixa aqui no menu principal, que é essa parte aqui que tem os perfis que você escolhe para poder começar a jogar. Aí você vai dar um Alt Tab, né? Para poder voltar para a área de trabalho. E você vai clicar duas vezes nesse ícone que você jogou aqui dentro dos arquivos do jogo, beleza? Que já está todo configurado. Você poderia fazer isso aqui direto pelo Sheet Engine também. Mas esse arquivo aqui, ele já está todo configurado. Então é só clicar duas vezes nele que já vai abrir tudo certinho. Beleza, abriu. Você vai clicar aqui nessa caixa que está escrito Enable Spartan Mod. Aí vai aparecer um X vermelho, né? Para poder mostrar que está tudo funcionando. E aí, beleza. Você dá um Alt Tab de volta para o jogo, ok? E aí está tudo certo. Se você fez tudo exatamente dessa forma, ele vai funcionar normalmente. Uma dica que eu posso dar aqui para você ter certeza, né? De que está funcionando o negócio. Você pega a sua arma com supressor mesmo e tenta efetuar um disparo ali a mais ou menos 100 metros de qualquer inimigo. Com esse Spartan Mod, os inimigos, eles escutam um tiro de fuzil até 120 metros, ok? No jogo base, você pode praticamente atirar ao lado deles e eles não escutam. A gente sabe, né? Então, deixa o HUD habilitado só para você ter uma ideia se está funcionando mesmo. E aí você dá um tiro para cima aí em mais ou menos 100 metros de distância para qualquer inimigo. Se ele escutar o disparo, se aparecer a notificação de que ele escutou o disparo, quer dizer que o mod está funcionando. Uma outra coisa que você pode fazer também é ficar a mais ou menos 200 metros de distância do inimigo. E se ele já começar a te detectar, quer dizer também que o mod está funcionando, beleza? Então é isso, agora é só jogar, aproveitar aí. Esse mod é muito bom, vale muito a pena. Eu vou estar soltando aqui nos próximos dias um comparativo entre o jogo normal, Vanilla, né? E o jogo com Spartan Mod. Mudam muitas coisas, vocês não vão acreditar. Eu fiz esses dias uma live aí mostrando mais ou menos tudo que mudava, mostrei na prática. Mas eu acho melhor fazer um vídeo com todas as mudanças, tudo certinho, mostrando na prática. Que aí fica melhor o entendimento, beleza? Então é isso, forte abraço a todos. Espero que vocês se divirtam muito jogando Spartan Mod. E a gente se vê aí no próximo vídeo ou na próxima live. Forte abraço a todos, foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho